Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ela que me fez passar momentos felizes Fico a desejar que volte o tempo Não pode voltar, mas pode voltar Momentos Ela que me fez andar, andar sem ter rumo Sem poder traçar, traçar um caminho Pra poder chegar, chegar no meu ninho Ela me falava assim com um jeito tão simples De se explicar uns passos tão lentos Ela caminha, caminhada ao vento Ela que me fez correr, correr, tropeçar Nas pedras no chão, cair levantando Sem machucar o meu coração Ela que me fez passar momentos felizes Fico a desejar que volte o tempo Não pode voltar, mas pode voltar Momentos Ela que me fez andar, andar sem ter rumo Sem poder traçar, traçar um caminho Pra poder chegar, chegar no meu ninho Ela me falava assim com um jeito tão simples De se explicar uns passos tão lentos Ela caminha, caminhada ao vento Ela que me fez correr, correr, tropeçar Nas pedras no chão, cair levantando Sem machucar o meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Ela que me fez passar Ela que me fez passar Obrigado.